Oxi, que viagem, se você está assistindo essa paródia pelo celular, já deixa o like Essa menina é uma gata, vou levar ela pra minha casa Vamos se envolver agora, vou no banheiro B, não demora Nem fedor essa bosta tem, ela é a Barbie, eu sou quem demora Comigo neném, não sabia que ia ser tão ruim assim, após casar E ela caga, 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 caga e não dá descarga Que mulher carniça da miséria é essa? Caga, caga e não dá descarga, a mulher é uma carniça Caga, 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 caga e não dá descarga Ó a carniça, sim, você gostou, deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar A hashtag cabuna